Queremos informações da secretária, agora já tem função com o ministro, né? Ministro da Cultura, é isso? O Ministério da Cultura voltou a ser como ministro. Então, podemos aqui pedir para que a ministra venha aqui, a ministra ou a ministra, eu não sei quem é. É ministra ou ministra? É ministra? É ministra, então é ministra. Ministra. Deputado, então eu estou tentando... A ministra tem nome, deputado. É Margarete Menezes, é do meu estado, estou aqui para defendê-la, inclusive. Pois bem, eu não sou do estado de Vossa Excelência, não acompanhei sobre isso, eu quero saber o que ela é. Eu sei que é uma mulher, mas eu não sei se pode ser chamada de mulher ou não, por isso que eu estou aqui falando sobre isso. Perguntei o nome dela. Senhor presidente, nós não vamos aceitar esse tipo de colocação. Nós não podemos aceitar. Não, não começou nada, o senhor que começou. Vossa Excelência pode, por favor, permanecer? Garantir o meu direito de fala, senhor presidente? Eu quero que o senhor garanta o direito de fala a ele, quero que ele garanta respeitar a ministra Margarete Menezes. Só isso que peço.